Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar 15 plantas as mais lindas de sol pleno que eu tô tendo na minha coleção. Então a primeira aqui é a Pachiveria clavifolia, uma planta muito bonita, muito fácil de cuidar, não tem problema algum com ela. A segunda, Perle vonumberg, olha só pessoal, que cor dessa planta, muito fácil de cuidar pessoal, ela cresce muito bem, ganha uma coloração maravilhosa, é uma das plantas que mais colore aqui a minha coleção é essa planta, a coloração dela é maravilhosa, a combinação com outras cores, né? Olha o tamanho, que tamanho pessoal, olha só, a minha mão não alcança a roseta dela, de tão grande, muito grande, muito bonita, pra vocês colocarem a sol pleno, essa planta é maravilhosa pessoal. Vou mostrar as mudinhas dela, olha só, todas mudinhas, feitas por folhas, ela faz mudinha por folha, é muito fácil, eu vou mostrar aqui pra vocês uma folhinha pequenininha dela, mudinha pequena, uma folhinha que ainda tá, né? A mudinha ainda tá na folhinha, eu vou mostrar aqui pra vocês que lindeza aqui, tá? Que coisa mais fofinha, olha, olha que mudinha mais linda, uma cor pessoal que tá tomando sol, eu deixei esse berçário no sol pessoal, vocês acreditam? Ele já tá em sol pleno, as mudinhas tá tomando um sol daqueles, igual a planta mãe. Agora vai vir a minha lindona pessoal, que eu sou apaixonada por essa planta, nossa, eu amo demais essa coccínia, tá começando a abrir os botões da hache floral, uma lindeza essa planta, é um espetáculo, ela tá aqui um verdadeiro espetáculo. A bacia tá tombando com ela pessoal, de tão gigante que ela tá, entre uma hache e a outra, ela deve ter uns cinquenta centímetros, mais ou menos, entre uma hache, a ponta de uma hache e até a extremidade da outra hache, que eu vou mostrar aqui pra vocês, enorme. Ela tá enorme, olhando assim não dá pra perceber o tamanho pessoal, tá até difícil de colocar ela assim, perto das outras, essa hache aqui pessoal, é muito comprida. A roseta dela, principal, tá enorme, muito grande, tá vindo mais folha, mais hache floral, tem uma pra cima aqui, tem do lado de lá, agora tenho essa aqui pessoal, a Pacheveria glauca, Pacheveria glauca, a maneira mais fácil, mais correta, Pacheveria glauca, uma planta também muito fácil, ela brota também por folhinhas, ela brota no pé, ela tem o caulezinho cheio de mudinha. Essa outra aqui pessoal, é uma verde, que eu não sei o nome certo dela, eu chamo ela de Acheeveria green alguma coisa, porque eu não sei. Então, é green alguma coisa. Muito linda. Muito, ela tá com as bordinhas ficando também num tom rosado, muito grande, ó o tamanho também. Ela é tão grande quanto a perle. Tão grande que ela tá, elas tão brigando aqui por causa de espaço. Tá, uma apertando a outra, mas ela tá muito maravilhosa, pessoal. Muito bonita, tá vindo uma hache floral, olha pra vocês, aqui olha, no miolinho dela tem uma hache floral, já tá surgindo. A cor dela tá muito linda. Essa daqui pessoal, que eu gosto demais, é minha Gastones Bunieri. Essa fica gigante, dá mudinha nas pontas das folhas, porque é uma calanchoe, né? Muito maravilhosa, no sol pleno. Ela sofreu um acidente, pessoal, eu mostrei pra vocês as folhas, né? As folhas que soltaram dela, que o vaso caiu. Ela já tava gigante, ela perdeu as folhas. Muito fácil de cuidar e de sol pleno. A pluína dela, como solta na mão da gente, tá vendo? Essas folhinhas mais novas, são branquinhas, com bastante proteção. Então, pode colocá-la no sol pleno, sem problema algum, não tem problema. Agora, eu vou mostrar a orelha de elefante. Que coloração incrível que tá, pessoal. Essas plantas, pessoal, são as plantas mais lindas do meu jardim, da minha coleção. Tô mostrando pra você as 15 plantas mais belas da minha coleção, que são de sol pleno e fácil cultivo. Olha que lindeza, pessoal. Essa daqui é um espetáculo à parte. Também cheia de pluína. Olha o centro da roseta. Totalmente branquinho, né? Muito importante. A gente não pode ficar tocando, né? Essa daqui, pessoal, que é a Crispet Beauty. Também é outra que a gente não pode tocar, porque ela tem a pluína também. Não deve jogar água no miolinho dela. Eu rego ela sempre só por baixo. Coloca ela no sol aqui, olha o sol, pra vocês verem. Mas o sol tira a coloração dela, melhor na sombra. Olha aqui na sombra. É uma planta espetacular. Quando eu consegui ela, eu pensei que ela seria uma planta muito cara. Ela não é cara, pessoal. Ela é de acesso a uma planta baratinha. Olha as mudinhas dela, pessoal. De folhinha, ela pega. Muito bem por folhinha. Fiz esse berçário dela. As coisinhas mais fofinhas. Olha que lindeza que tá. Ela já nasce toda cheia de ondinha. Muito bonita, né, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha Beach Waves. Estava confundindo. Toda vez que eu falo a Beach Waves, eu falo Blue Waves. Essa é a Beach Waves. Muito linda. Uma planta gigante. Que vocês não vão arrepender de ter na coleção. Porque é uma planta muito fácil de cuidar. Não dá trabalho algum. Não pega muito fungo. Ela não pega, sabe, fungo, coxonilha. Eu não gosto muito dela, não. Pelo menos aqui no meu cultivo é uma das mais fáceis de cuidar. E uma das mais bonitas, pessoal. Eu acho ela muito linda. Olha só as bordinhas dela. Cheia de manchinhas. Cheia de ondinhas. Ela é muito bonita. Tenho também essa outra aqui, pessoal. Que é uma calanchoe também. Mas eu não sei o nome dela. Também de sol extremo. Quanto mais sol essa planta tomar, mais linda ela fica. Ela tá maravilhosa. Vou plantar ela num vaso. Pra quem não conhece, nunca assistiu o meu canal, eu já falei sobre ela em outros vídeos. Eu tenho vídeo aqui falando sobre ela. Sobre plantas que crescem rápido, né? Planta muito fácil de cuidar. Tenho aqui a Pantefrios, que é maravilhosa. Uma coloração muito linda mesmo. Uma planta de sol pleno. Ela fica bonita demais, a sol pleno. Tá vendo, pessoal? Ela agora tá ganhando mais coloração por causa do outono. Se deixar ela no sol, ela fica mais no tom de verde. Mas aqui ela tá roxinha, muito linda. Um vermelho, né? Mas é muito forte um vermelho. Quase roxa. Muito linda essa planta. E também muito fácil de cuidar. Tranquila demais pra cuidar. Agora eu vou mostrar a minha paixão, pessoal. Que é a Black Prince. A Black Prince tá lindona. Tenho essa aqui com duas cabeças. Eu não queria que ela ficasse assim. Mas ela ficou. Então, eu fiquei com medo de separar. Deixei ela crescer assim. Ela é uma planta muito linda. Tá gigante aqui na bacia. Mas eu prefiro ela única. Uma roseta única. Ela fica mais bonita. Porque assim ela fica muito virada. A gente tem que tá olhando uma pra olhar a outra, né? Mas tá bonita. Agora eu vou mostrar a Mauna. Que é esse escândalo aqui de beleza. Também de sol pleno, pessoal. Tranquilíssima pra cuidar. Cresce muito rápido. Ela cresce bastante. Olha só que tamanho que tá essa Mauna. Ela já passou a borda do vaso, né? O diâmetro do vaso. Há pouco tempo eu fiz um vídeo dela aqui no canal. Se vocês quiserem conferir aí. Eu tenho vídeos mostrando ela. Como ela... Como fazer mudas dela. Se você quiser conferir. Eu posso deixar aqui pra vocês nos cards. No card, né? Posso deixar pra vocês. E essa daqui, pessoal, que é a Mendozai. A Mendozai tá maravilhosa. Olha que linda. O sol, pessoal, tá... Não tá deixando ver. Agora clareou um pouco. Porque eu filmei elas no sol. Eu queria que mostrasse a coloração que a gente vê. Mas no vídeo não fica tão bom, né? Quando o sol tá muito quente. Não deu pra pegar do jeito que eu queria, não. Só por cima mesmo aqui. Ia tá até rocheada. Ela tá com uma cor muito linda. Mas no vídeo aqui não pegou. Por causa da claridade, né? E agora, pessoal, o Sedum rubi. Fechando aqui pra vocês. As 15 plantas que eu tenho lindas. De fácil cultivo. O Sedum rubi. Maravilhoso, pessoal. Tá enorme. Ele tem dia que tá todo cheio de florzinha amarela. Todo estreladinho. Uma coisa mais linda, pessoal. Ele tá gigante. Já encheu o vaso, assim, no limite do vaso. Não cabe mais. Tá rendendo pra baixo, né? Mas em cima, assim, do vaso. Já cobriu completamente. Tá extremamente lindo, tá? Uma coisa maravilhosa. Não canso de olhar pra ele, pessoal. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do meu vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha. Se inscrevam no meu canal, se você ainda não é inscrito. Aciona o sininho. Pra quando eu colocar um vídeo, o YouTube avisar pra vocês. Que vocês vão perder nenhum vídeo meu. E eu coloco vídeo, pessoal, todos os dias. Pela manhã. E quando não é no final da tarde. É início da noite. Eu tô colocando vídeo aqui novos pra vocês. Tá bom? Espero vocês aqui sempre. Não percam o vídeo meu. Tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, pessoal.